Nesse vídeo eu vou estar mostrando como usar os timbres da PodHD500X na PodHD500 comum, né? Que é a que tem um pouco menos de DSP, um pouco menos de processamento. Deixando bem claro que vocês vão conseguir usar eles da mesma forma, ok? Primeiro, isso aqui é a área que a gente acessa, assim que você tem acesso ao curso aí, né? A área que a gente consegue ver o vídeo, eu te conselho a assistir esse vídeo em detalhes, pra ver todo o processo, como que a gente faz, pra entender todos os arquivos que a gente mandar, né? E aqui na esquerda, obviamente, você vai conseguir acessar primeiro esse vídeo, que é o vídeo base, e assim que eu enviar esse vídeo, vai ter ele aqui embaixo também, pra você conseguir acessar, e caso você use a PodHD500X comum, beleza? Bom, vou rolar pra baixo aqui, baixar o arquivo, né? Vou abrir aqui a minha pasta de downloads, ele vai estar aqui, compactado, .rar, você pode usar algum descompactador de arquivo aí, eu tô usando um em RAR comum mesmo, ok? Descompactei, virou essa pasta aqui, né? Vou abrir, aqui vai estar todos os arquivos que eu enviei, né? Igual eu falei, é só você assistir o vídeo lá, vai estar tudo em detalhes disso aqui, ok? E alguns programas aqui, inclusive, estão no próprio site oficial da 9.6. O que a gente baixou, o que a gente precisa aqui, é as minhas configurações aqui, dos meus timbers, né? Basicamente, o que a gente vai fazer? Então, a PodHD500X, que é a minha, que é ter um pouco mais de processamento, o formato do arquivo dela é .5xe, e a HD500 comum, tô gaguejando aqui, é esse .h5e. Pode ser que dê uma diferencinha aqui, no final, se você usar, no caso eu tô enviando um bundle, que seria tipo o pack com todas as configurações, pode mudar um pouquinho, mas enfim, é basicamente isso. Você vai mudar o formato do arquivo. Como que a gente faz isso? Voltando aqui na pasta, você vai vir aqui em cima, ó, tá vendo que tem essa opçãozinha aqui, ó, exibir? Só clicar aqui, exibir, você vai vir aqui no canto, ó, você tem que deixar essa opção aqui habilitada, ó, extensões de nomes de arquivos. Deixar ela habilitada, tá bom? Então, ó, exibir, extensões, beleza. Aí vai aparecer aqui no final do nome dos arquivos, de todos os arquivos do seu computador, vai estar aparecendo o formato dele, que é a partir do ponto aqui, né? Se fosse um áudio, poderia ser .mp3, se fosse um vídeo, por exemplo, .mp4, entende? E é isso que a gente vai estar mudando, ó. Esse aqui tá com um Bzinho no final, diferente do outro aqui, igual eu falei, porque esse aqui seria tipo o efeito específico, né, nesse formato aqui, e no caso eu envio o bundle completo. Mas basicamente é só colocar esse, ó, H5e no final lá, ó. Opa, tá abrindo a rabinha. Vou renomear, apagar os três últimos, um, dois, três, H5e. Aí eu vou dar um enter, vai perguntar aqui, você realmente quer alterar o formato do arquivo? Você vem em sim, você vai ver que já mudou o ícone ali, ó. Posso fazer com o de baixo também, ó. Apaga os três, H5e. Beleza, a gente já vai alterando o formato do arquivo, ó, pra H5e. E o restante do processo daquele vídeo lá e tal, é exatamente o mesmo. Você só precisou fazer isso aqui de diferente pra você conseguir importar na sua pod HD 500, ok? E aí E aí